olá amigos bem-vindos a mais um vídeo no canal eu quero deixar uma dica para vocês aí que o certo quando você compra uma isca artificial importada um exemplo que é a rapala você tem que fazer trocar as garatéis e split links é porque elas já vem essas essas iscas importadas elas são feitas com uns peixes menos violentos do que os nossos aqui né no caso o black bass é um peixe bem menos violento que o canaré então recomendo a gente trocar aqui as garatéis elas são bem finas desses split rings e para isso eu vou estar utilizando o split ring da Clico esse aqui ó 4x 45 libras vou estar utilizando o anzol e9 da Croll número 1 número 1 e os split rings aqui e os split rings aqui já estão nisso ok aí eu vou trocar dessa esse aqui e aí ontem amigos uma pescaria essa aqui é uma isca maverie da CMAX é uma imitação aí da megabest x80 magna e eu fiz um peixe lá o que ele volta que ele fez olha o que ele fez na garatéia e os split rings dela não são ruim se fosse ruim teria abrido os split rings não as garatéias as garatéias eu acho que é bem mais fraco então por isso que eu vou estar trocando e vou colocar a VMC nº 4 nela aí ok e eu também vou para a prevenção eu vou trocar os split rings também vou colocar o da Cricos aqui olha lá a gente vai usar uma de caixinha de bico ver se tem uma da Marulha que vai estar soltando aqui ó eu tive experiência amigos com as on-line é muito bom tem pessoas que acham que não vai fisgar mas tudo fica certinho ontem também perdi um peixe mas foi mal ferrado foi falha muito de não ter fisgado ele vai ficar soltando no in-line primeira vez que escapou então tem um segredo aqui amigos ó vai colocar a mãozão in-line para ficar um com acesso para o outro e a posição certinha que vai ficar aqui ó eu venho aqui na turvinha na risca tem uma de melhorar o que eu acho que é bom e aí 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 e fica um para cá e o outro nessa posição assim ó ok e aí para colocar o outro para frente gente vai na curvinha a gente vai na cozinha assim ó e baseia e eu vou por aqui é meio durinha porque senão aqui ó e o tipo da clica é é muito forte E aí e aí ó como fica amigos ó e não desequilibra isso é muito muito raro ele dizer que ele desequilibrar a isca e eu prefiro não também a facilidade de não estragar as iscas né se ele fazer assim ele vai dar gostou algum isso que a gente da garanteia eu também uso garanteia né eu prefiro os dois mas o inline se pegar certinho dificilmente vai escapar ok então fica a dica aí eu vou trocar da Maverick mas já falei para vocês aí o que eu vou tá utilizando as garanteia vmc número 4 e a dica é comprou isca importada a Maverick não é importada tá é a a isca chave aqui é a importada que no caso aqui é a rapala comprou isca importada pode trocar trocar porque abre mesmo vai perder peixe e isso aí não é legal aí você não vai ficar sem dormir amigos pensando aquele peixe lá beleza fica a dica aí não deixa de se inscrever no canal deixa o seu like e até mais